Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, quebra de rotina, já quero pedir aquele like antes de mais nada né pessoal, pedir aí a sua inscrição, o seu compartilhamento que ajuda bastante aí o canal a continuar crescendo né, e ativa aí o sininho das notificações, assim vocês não perdem os próximos vídeos. Pessoal, eu vou trazer pra vocês tá, previsões do Carlinhos Vidente, que se pronunciou sobre a saúde de Jair Messias Bolsonaro e revelou aí que o presidente pode vir a ter sequelas irreparáveis nessa cirurgia aí que já está pré-agendada né, inclusive, perdão, até o seu afastamento das eleições de 2022. Eu vou rodar o vídeo e depois eu quero a opinião de vocês nos comentários, roda! As previsões que a gente tem feito ano passado, quando eu comentei que eu não via o presidente da república relacionado à próxima eleição, porém, a gente sabe que existe um Deus muito vivo, que ele resgata as pessoas do momento em que as pessoas menos imaginem que pode ser resgatado por Deus, e eu fui um deles tá, então, essa cirurgia que o presidente da república vai fazer, tá, o que que vai acontecer? Vai acontecer dessa forma, ele vai fazer a cirurgia e essa cirurgia pode haver uma sequela lá na frente, podendo tirar ele até mesmo das próximas eleições, podendo tirar ele das próximas eleições. E aí, como é que eu posso dizer pra vocês? Ah, mas ele é, na verdade, ele é uma pessoa muito forte, todos nós somos fortes, tanto que graças a Deus, o que faz ele ser forte é Deus, e Deus pode ser forte na vida dele, resgatar de todos os problemas, como resgatar a mim, que estava na beira da morte com a Covid, e hoje eu estou aqui vivo, graças a Deus. O que eu vejo é o seguinte, essa cirurgia que o presidente vai fazer agora, será diferente da primeira que ele fez, essa cirurgia, ela pode ser com sequela, essa cirurgia vai trazer danos pra ele a mão depois, podendo tirar ele até mesmo das próximas eleições. Então, preen atenção, a situação é um pouco pior do que vocês imaginem, claro que eu não desejo mal a ele, claro que eu desejo a Deus, eu peço a Deus que possa tirar ele dessa situação, que Deus venha dar força pra ele em termos de saúde, entendeu? Mas eu posso garantir pra vocês uma coisa, essa cirurgia vai trazer sequela ao presidente da república, não sei qual é o tipo de sequela, podendo tirar ele da próxima eleição, tá? Então, prestem atenção a vocês aí, que acompanham o presidente da república, a vocês que, pastores, orem muito por ele, pode orar muito, porque Deus é vivo e Deus pode salvar e tirar toda a situação dele hoje, não tenha dúvida disso. Mas que essa cirurgia é uma cirurgia pesada, é uma cirurgia que parece ser tão simples, mas ele já fez cirurgia no mesmo local, que poderá trazer danos pra ele a mão depois, tirando ele da próxima eleição. Isso é gravíssimo, essa cirurgia, nesse sentido, até mesmo que ele já fez cirurgia nesse mesmo local, e essa cirurgia pode ser uma cirurgia gravíssima, tirando ele da próxima eleição. Fiquem com Deus, sou o Vidente Carlinhos, gente, que Deus abençoe. Olá, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas, bom dia. Passando pra avisar vocês, que agora a partir das 10 e 20 da manhã eu vou estar atendendo, tá? Atenção Brasil, atenção você que tá fora do Brasil, você que vai viajar pra algum lugar, pra um outro estado, ou até mesmo pra onde, sei lá, pra um lugar tão perto ou tão longe, preste bem atenção. Então, vai com paciência, vai com calma, se beber, não dirige, e procura ter mais paciência no trânsito, que tudo vai dar certo, viu? Edna Lisboa, tudo bem Edna? Marcos Pereira, meu querido, como é que tá você menino? Você tá bem? Um feliz Natal, um feliz Ano Novo pra vocês, que Natal? Um feliz Ano Novo pra vocês. Eliane Bueno, bom dia, bom dia. Nana Silva, bom dia. Alessandra, Alexandra Lins, tudo bem Alex? Jéssica Osisne, Luiz. Vanessa Muniz, bom dia. Renata Santarém, bom dia. Santos Pereira, bom dia. Ivanir Cantor. Que Deus possa abençoar vocês. Sérgio Pessoa. Olha lá, ele tá viajando, o Sérgio Pessoa tá viajando. Que Deus abençoe, viu? Quero mandar um abraço a todos os amigos baianos, tá? Hoje vocês devem estar recebendo aí o presidente da G10 Favela, tá? Com parceria com o SOS Carlinhos. Vamos estar entregando em cerca de mil cestas, mil e poucas cestas básicas. Tá? Aí na região de Itambé, tá? E Itabuna. Que Deus venha abençoar todos vocês aí. Que Nossa Senhora da Aparecida venha retribuir a vocês aí muito grande. Claro que não vamos resolver o problema seu. Mas pelo menos vai te ajudar a ter o que comer pra esse fim de ano. A gente sabe que o governador Daíl Rui Costa tem feito muito, está fazendo, tá? Está correndo atrás, tá? Correndo atrás pra que Deus... Pra que possa ajudar vocês também. E levante a cabeça, porra, baiano. Porque em vários estados do Brasil não tem governador desse jeito não, viu? Levante a cabeça que em vários estados do Brasil não tem governador assim desse jeito não, viu? Então levante a cabeça e Deus vai abençoar vocês, baiano, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir ter a casinha de vocês logo. Vocês vão conseguir obter seus bens de novo. Nem que seja com ajuda, Deus vai estar abençoando, entendeu? A gente fica muito triste porque eu sou a pessoa que gosta muito de vocês, o povo baiano. Mário e Miranda, tudo bem? A gente acompanha muito. Toda vez que eu vou aí na Bahia sou recebido com o maior carinho. E lá em Minas Gerais também não vai ser diferente não. Atenção, povo de Minas Gerais aí, região de BH. Pode preparar que agora até o mês de janeiro é só. É só chuva pesada que vem por aí. Infelizmente, vocês lembram que eu comentei lá atrás? Vocês lembram que eu comentei lá atrás nas minhas lives que Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia iam sofrer muito com chuva contemporânea? E assim por diante. Vocês lembram que eu comentei isso? Quero mandar um abraço para a Marta. Marta! Espera aí. Marta ou Maria José? Tudo bem, Maria José? Marta. Passou rasgando, Marta. Não dá para concluir o que você falou. Deixa eu falar para vocês. Ontem eu dei uma entrevista para o jornal Correio Brasiliense. É o maior jornal que tem em Brasília. É o maior jornal que tem em Brasília. Ontem eu dei uma entrevista para o Correio Brasiliense. Que vai sair, essa entrevista, já vai sair no dia 1º. Ele vai sair no dia 1º ou dia 31. Uma coisa assim. Eu acho que é dia 31. Acho que é dia 31 e dia 1º. Aí em Brasília. Atenção vocês que moram em Brasília. Em Brasília. Ontem eu dei uma entrevista para o jornal Correio Brasiliense. Um dos maiores jornal que tem em Brasília. Hoje eu vou estar falando para o programa do EV. A partir das meia-noite vai ser o programa do EV. na TV Brasil. E assim por diante. Dia 16 e dia 17. Eu estarei em São Paulo fazendo vários programas de rádio e TV em São Paulo. Entre dia 16 e 17. Estarei em São Paulo fazendo vários programas de TV. Espera aí. José Antônio. Oi José. O Zé Antônio. O Zé Antônio da Prisma. FM de Gerinu. São Paulo, Brasil. Atenção. Atenção Gerinu. Atenção vocês que moram em Gerinu. Um abraço aí para o José Antônio. É o Zé Antônio. Na rádio ele é conhecido com o Zé Antônio. Zé Antônio da rádio Prisma. FM de Gerinu. São Paulo. Atenção gente. Atenção meus amigos, minhas amigas. Você vai na internet lá. Procura a rádio Prisma. FM de Gerinu. São Paulo, Brasil. E lá vocês também vão ver o Zé Antônio falando do Vidente Carlinhos. Se você gostaria de ajudar. Nós ajudar quem precisa. Você não precisa mandar dinheiro para mim não. Compre uma cesta básica. E manda que a gente vai estar ajudando muita gente. Atenção Zé Antônio. Ô Zé Antônio. Vê aí como é que fica aí para você falar de mim. Pelo menos uma vez, duas vezes por dia aí. Entra em contato comigo. Viu, Zé Antônio? Entra em contato comigo aí por gentileza. Entra com o pessoal do escritório para mim, Zé Antônio. Tá bom? Rádio Gerinu. Não, Rádio Prisma. Atenção você de Gerinu. São Paulo, Brasil. Tá? O Zé Antônio. Olha o programa do Zé Antônio, gente. É um dos programas maravilhosos. Zé Antônio da Rádio Prisma. FM de Gerinu. São Paulo, Brasil. O dia que eu for em Gerinu, Zé Antônio, eu vou no seu programa. Ah, mas eu vou. Ô Zé Antônio, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho estar comigo aqui, viu meu irmão? Anunciei meu... Ô Zé Antônio, presta atenção. Ó, invadiram o meu canal do YouTube. Achando que estava acabando comigo. Ô meu Deus do céu. Esse bando de vagabundo sem vergonha. Então presta atenção. É... Eu estou fazendo uma campanha, tá? A gente vai fazer um sorteio muito bom. Um sorteio grande, tá? Pra gente chegar, no mínimo, nos 280 mil que tinha lá. A gente vai... Eu vou sortear um brinde bem grande, tá? Talvez seja uma bis, tá? A gente está negociando com uma empresa, tá? Pra eles... Não é que eu vou comprar. Pra mim fazer a propaganda pra eles durante o tempo todo. E as pessoas irem lá no meu canal, o canal do YouTube. E vai ser sorteado lá muitos brindes lá no canal do YouTube. Pras pessoas que forem lá, inscreverem no canal, tá? E compartilhar. Que eu quero passar 280 rapidinho. Pra mostrar pra essa raça de vagabundo, tá? Que a gente... Que tem alguém maior do que os videntes carinhos. Ela é maior do que eles. É Deus. A Andresa Venusa. A Vanusa pergunta. É... Ai, a mesma. Passou rasgando. Não deu até o momento de falar. Fabiana Ferreira, bom dia. Ô, Fabiana. Tudo bem, menina? Atenção, palmeirenses. É só vocês puxarem aí, ó. No site do Jornal Correio Brasiliense tem toda essa informação do Palmeiras lá. Tá bom? Você que quer ganhar brinde, gente. Você que já ganhou seus brindes aí. E aí, como eu entrei... Eu caí relacionado à Covid. Eu fui pra cair de cama. Tá? A gente vai começar a distribuir esses brindes de volta lá pro meio de fevereiro. E ainda mais. As pessoas que compartilharam lá no canal do YouTube, o Vidente Carlinhos. Tá? A gente vai estar sorteando celulares, muita coisa lá, pra que as pessoas... Pra gente fechar metas. Então, você pode entrar no canal do YouTube. Compartilha. Você escreve no canal, que é muito importante. Que vai ter vários sorteios por lá. Eu posso garantir pra vocês. Tá? Então, vocês não deixem de escrever. Atenção, palmeirenses. Atenção, você que toda vez... Carlinhos, como é que você vai ficar o Palmeiras? Por gentileza. Vai lá, ó. Ô, Marcão. Presidente das redes de hotéis aí do São Paulo e do Brasil. Por gentileza aí, ó. Vai lá no meu canal e escreve lá. E que a gente vai... Deus vai estar abençoando, viu? Atenção, Aline... Aline Lima e Lucas Senetra. Ela é de Sarandí, Paraná. Um beijo no coração. O pessoal de Sarandí aí. Nisigiane. Sione Fastini. Tudo bem, menina? Emico, japonesa. Feliz Ano Novo. Gente, ó. A Pit Cartomante tá atendendo. Ela tem cinco vagas lá. Vocês... Quem quiser entrar lá, entre em contato com a Pit Cartomante, que é em cinco vagas. Ela tem cinco pessoas que foram viajar pra praia e não vai fazer. Tem cinco vagas. Ela acabou de avisar aqui que ainda tem cinco vagas pra encaixar lá. É Pit Cartomante, tá bom? Pra quem quer jogar jogo de cartas. Sheila, querida, tudo bem? Sheila, Borges, tudo bem, menina? E eu tô voltando a atender. Um beijo. Só vou tomar um cafezinho. Dez minutos eu volto a atender. Bom, queridos amigos. Opina nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se aqui no canal pra não perder as próximas atualizações. Um forte abraço e até mais.